E aí E aí E aí Amarrado Vê se tá gravando aí Deixa eu baixar ela aqui, não é algo Não, nada que eu baixar, assim ela vai ficar no brumo Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Eu sou de Londres, na Inglaterra Nós tamo aqui No trilhão de milho verde, Minas Gerais Galera de Governador Valadar, do Serro, galera De todo lugar em volta aqui Tio Flatone Muita gente fora aqui Belo Horizonte, tem muita gente E... Espero que vocês gostem De todos os vídeos aí, nós ficamos afastados Dos vídeos aí por um bom tempo Mas em nome de Jesus vai Ok Nós vamos voltar devagarzinho e vai dar tudo certo Deus quiser Bora Agora Algumas horas Eu vou tá Falando, outras horas não Eu não sei como é que tá o áudio aí Espero que esteja bom Então Se caso faltar o áudio O vídeo vai tá aí pra vocês aí Vários vídeos, beleza? E eu vou Tentar fazer uns vídeos menor Pra poder ver se a gente Não fica muito enjoado o vídeo, entendeu? Minha moto Minha moto é uma CRF 230 Ela tá preparada Foi feito o valvulamento dela Pra passar mais compressão Muita moto, trilhão aqui, viu? Olha Olha uma tocaiada que tá lá pra frente, ó Filmando aqui, ó Olha o Dudu ali, ô Dudu! O Dudu é dono de um barzinho aqui No milho verde Recebeu a gente muito bem ontem Depois do trilhão nós vamos pra lá também Olha lá, gente, ó Muita motoca Muito show aqui, ó Milho verde Aqui a igrejinha de milho verde Aqui a gente tá dando uma volta na cidade Galera de Valadares tá nessa pausada aqui, ó Pausada Luar do Rosário Aqui a igreja de milho verde, ó Fica muito bonito Todo mundo com consciência direitinha Andando na boa E dando uma volta no cerro pra vocês conhecerem Mais ou menos o cerro Todo trilhão no começo sempre agarra Porque até passar os obstáculos e tudo, entendeu? Tem umas nervosas aqui, umas 450 berrando aqui de concurso Só os baruisão bonitos E aí E aí E aí É brinquedo, tá? Vou... Se tem trem gostoso tá aqui, gente Pra quem nunca experimentou um trilhão Andar de moda trilha e gosta de moda rua e gosta de moto Pega uma moto emprestada e faz uma trilha Depois vocês tiram a conclusão de vocês Com certeza vocês vão gostar muito Em vez de evitar ficar acelerando na cidade Ou correr risco em algum outro lugar Vocês tão no meio do mato e não tem risco de machucar Não tem nada É só... Só pilotar consciente, viu, gente? Vão gostar demais Não tem nada É... Não tem nada Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá gravando, hein? Tá gravando? Fica aí. Tá gravando? 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 Tá gravando?